Mas são palavras que ninguém responde Me vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar E seu amor não me acabou Sempre fingi Nada aceitiu A rola de mar Me vejo só Se a paixão do horizonte Igual você Se esconder de mim Não sei porquê O amor que era tão grande Ficando assim Você deve estar Com medo de contar E seu amor Por mim acabou Sempre fingi Nada aceitiu Na hora de amar A gente sente Descobriu O sentimento Que só meu coração Descobriu Você deve estar Descobriu Descobriu De contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingi Nada aceitiu Na hora de amar Se sinto em medo E seu amor O dia cantou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Em sessenta Gostar em sessenta Gostar em sessenta E vamos brincar de sonho De sangrado Gostar em sessenta Gostar em sessenta Onde eu vou Onde até não verei nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu pensei Mesmo quem sou Essa palma de carimbo Onde eu tenho de voar Aprendi A ser sozinho E onde o vento Me levar Vou abrir Teu coração Pode ser Que por caminho Com a talha do sorriso Aconteça uma paixão E vou achar Que por caminho O destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Mas sei Vou encontrar No fundo dos meus sonhos No momento de amor Que por caminho O que eu tenho de voar Eu não sei o que é Não sei o que é O que é O que é O que é Que no caminho, um atalho, um sorriso Aconteça uma paixão E vou achar o toque do destino O brilho de um olhar, sem medo de amar Não vou deixar de ser um sonhado Pois sei que vou encontrar no fundo dos meus sonhos O meu grande amor, o meu grande amor, o meu grande amor O meu grande amor, o meu grande amor Isso vai vir especial Isso vai vir especial Isso vai vir especial Vamos lá, Gabriel 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 Tá no meu paladar Tá no meu olhar do canto Teu amor, seu amor Fica lá deixando Tá no meu coração Na luz do ar, no ano Foi me entregando Desta vez me pegou Nunca fui tão bom assim Nunca, nunca Quando não tô legal Se sou mal, eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Vou afim de ficar com você Mais uns 200 anos Vem cá, menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do teu E a minha alma Quem vai cantar comigo agora, vai Ah, eu adoro amar Vem voz, vai Como eu te quero, jamais Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz vencer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que É mais do que É mais do que paixão É É mais do que prazer Amor que não tem fim Nosso amor é É Gerson que dá Quando não tô legal Se estou mal, eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você Tô afim de ficar com você O que? Mais Mais de mil anos, né? Vem cá, menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do teu E a minha alma te chama E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar É? Então canta! Comeu! Eu jamais quis Você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz vencer Me faz feliz O amor que existe O amor que existe entre nós Dois É tudo que eu sonhei pra mim E é mais o quê? É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Nunca, nunca, nunca Não tem fim Você fingiu E a gente faz Lindos momentos Eu sei Foi tão bom O que você fez por mim Eu sei que esse nosso amor Que pena tudo se acabou Mas ficaram as lembranças Do nosso amor Só eu posso ver Tenho que esquecer Tudo o que passou Entre nós dois Você tem um outro alguém Agora está Tão feliz Eu espero que esse amor E te ame melhor que eu Vê você nos braços De um outro amor Ah, isso é tão bom Mas tudo o que eu posso Todo mundo cantando Eu quero ouvir, vai! Eu desejo Eu quero que sejas feliz Como é que é? Meu ex-amor Espero que esse alguém Te faça feliz E faça feliz Eu espero que esse amor Que te ame melhor que eu Vê você Vê você Vê você Vê você Quero mais Chega Chegou ao fim Eu tenho que esquecer Os lindos momentos Que a gente vê ao lado Seu Eu tenho que esquecer Para um bem Eu tenho que esquecer Oh, não, não, com certeza depois